Eu lo Tzim, e eu rasgo porra, copia não, fã da puta Solta a batida Toma aí, toma aí, toma aí, pra que acabar A novinha se amarra no embaludo, soca, soca Vai me dando, vem me dando, vai me dando Escalpites, vai me ensar, vem ver que eu vou te ensar Vai me dando, vem me dando, vai me dando, vem me dando Escalpites, vai me ensar, vem ver que eu vou te ensar Solta batida Joga por seda pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Joga por seda pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Piroca, piroca, piroca da concentrada no grelho da periga Piroca, piroca, piroca da concentrada no grelho da periga Piroca, piroca, piroca da concentrada no grelho da periga Piroca, piroca, piroca da, tá do jeito que você pede Obrigado.